E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. Hoje, desafio dos Fiat. Pois é, galera, olha só. Nós temos aqui um Fiat Siena, muito legal, muito bacaninho o carro. Um Palhuca, né, um 1.0, palhuzinho aí. E, né, o palhuzinho 1.8R, galera. Pois é, o palhuzinho 1.8R. Então, nós temos três Fiat aí, um Palho normal, 1.8R, né, e o nosso Siena. E nós vamos desafiar eles na enchente. Vamos ver qual chega mais longe. Eu, sinceramente, eu não pilotei nenhum dos carros. Não sei como é que eles se comportam, não sei de nada. Então, assim, meio crítico dizer, né. Mas, já deixem nos comentários, galera, qual que vocês acham que vai chegar mais longe. Ou, se algum deles vai vencer o desafio de chegar lá no topo, rapaziada. O carro que chegar no topo tá de parabéns, né. Lembrando que também vale do piloto, e o piloto não é lá grande coisa, né. Vamos pro carro aí, ó. Beleza? Galera, eles não tem câmera interna, tá. Eles só tem câmera fora mesmo. É um modzinho bem basicão, mas é um modzinho bem legal. Barulho do motor, deixa o pouquinho a desejar, né. Não é bem assim o barulho do Fiat Siena, mas ok, né. Não tem problema, não. Vamos ligar, vamos aprontar o carro aqui, então. Traçãozinha dianteira, lembrando, né. Todos eles são tração dianteira. Vamos botar o carro aqui. E vamos ativar, então. Deixa eu já deixar ele primeiro aqui. E vambora. Vamos dar uma puxadinha. Bom, ele cantou... De primeira marcha, todo carro canta, né. Ela deu a cantadinha de pneu, mas vamos ver o quanto esse carro consegue andar aqui. Sem ser engolido pela água. Nossa senhora. Vamos baixar a cam, porque, né. O bichinho aqui é meio crítico. Vamos embora, rapaz. E isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí, beleza. Muito importante fazer a comunidade crescer e se desenvolver. Então já vai se inscrevendo, não deixa pra depois. Muito importante pro canal, pra gente poder continuar sempre desenvolvendo mais vídeos. Ah, sério que a água já tá aqui, rapaz? Bom, galera, não esqueça de acionar o sininho de notificações, tá. Tem vídeo novo de terças a domingo aqui no canal. São três vídeos por dia, beleza. É muito conteúdo novo, muito conteúdo diferente aí pra vocês. Fechou? E, mano, é importantíssimo que vocês deixem o dedão no like, tá. Muito importante o dedão no like, galera. Porque isso mostra pro YouTube que vocês estão gostando dos vídeos. E ele vai divulgar pra mais pessoas o vídeo. E eu tô com falta de engajamento por causa de falta de dedão no like. Então já deixa aquele dedãozão aí, de graça. Não custa nada pra vocês. E isso dá um apoio tremendo pro canal, galera. Então, por favor, dedãozão no like aí. Vamos nessa. Ai, ai, ai. Rapaz, tá complicado aqui. Muita trepidação. Vambora. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse Siena aqui é um carro estável. É um quadril ruim. É um carrinho bem estável, galera. Tudo bem que ele não consegue passar dos 80, mas... Tá sereno? Do jeito que tá indo, a gente tá indo numa boa... Numa boa aqui. Putz, eu acho que agora eu vou chegar no limite do carro. Ó, chegamos assim. Ai, ai, ai. Eu não vi a cratera. Tá, passou, 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 passou. Tá de boa. Passamos na cratera. É isso que conta. Vamos lá. Cara, eu não me liguei que tinha cratera, velho. Eu esqueci. Putz, aqui deu uma baixada. É sério isso que a água vai me pegar por causa dessa baixada? Não vai, não. Vambora, carro. Nossa, a água tá se aproximando, hein. A água tá se aproximando, velho. Não me diga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Cara, eu tô achando que esse carro vai chegar no final, hein. Putz, já lá tá a ponte. Bah, não vai, não vai, não vai. Vai nos pegar antes. Apesar que esse carro aqui tá com uma estabilidade muito boa. Olha só. Ele vem... Ele vem saindo fora da estrada, quicando. E a suspensão tá dando conta, hein. Ali tem uma cratera gigante. Ah, consegui botar a quarta. Eu devia ter botado mais cedo a quarta, na real. Eita, um atoleiro aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá, maré. Vai dizer cena. Maré. Vamos, ceninha. Vamos, vamos, vamos. Ai, ai, ai. Se eu conseguir passar da ponte, será que eu consigo? Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não, 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 não. Vai, se eu chegar lá. Tá feito, tá feito. Vai, 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 vai. Ah, galera. Morremos na ponte. Bah, ceninha ficou na ponte. E olha, o carrinho veio bem, hein. Olha, eu tô pra dizer pra vocês que esse aqui é o que vai chegar mais longe. Eu acho que esse aqui é o que vai chegar mais longe. Mas deixa nos comentários aí o que vocês acham. Mas eu acho que esse aqui se superou de todas as maneiras possíveis. Bah. Ah, sensacional. Sensacional. Mesmo. Muito bom. Muito bom. Vamos resetar. Beleza, mano. Já estamos resetados aqui com o nosso palhozinho 1.0. Vamos ativar aqui. Mas o motor não é grande coisa também. Esse aqui, todos eles, nenhum deles tem câmera interna, tá? Só câmera externa mesmo. Vamos ativar e vamos embora. Vamos lá. Olha a fritadinha de pneu. Olha, deu uma fritadinha de pneu de segunda, hein. Isso mostra o potencial melhor. Agora, será que ele vai desenvolver melhor a velocidade? Porque o nosso sininho, além de desenvolver bem a velocidade... Rapaz, o carro tinha muita estabilidade. Muito estabilidade. Se superou. Ó, ó. Cantando pneu ali de segunda. Queimando tudo que dá. Olha, eu tô achando que esse aqui vai dar pra jogar uma quarta ainda, hein. Tô achando que esse aqui vai dar pra jogar a quarta. Ai, ai, ai. A água tá ali já, velho. Bah, isso me dá um medo. Porque, tipo assim, parece que aqui embaixo a água tá chegando muito rápido na gente. Ó, esse carro aqui dá uma escapadinha a mais de traseira, hein. O Siena se segurava bem na traseirada. Esse aqui já tem um... Ó, esse aqui o cara já tive que meter o pezinho no freio aqui nessa daqui. Mas tá andando mais. Tá andando bem mais que o outro. Acho que a gente bota a quarta, hein. Tem que dar uma freadinha aqui. Segura. Segura, porque senão a gente ia passar reto na curva ali. E aí vocês já viram, né. Aí estrago o passeio, ó. Ai, ai, ai. Bora. Bora, bora, bora. Aqui é só um deslizamento de rapazes. Não tem nada de mais. Ih, galera. Tô achando que o palhozinho aqui... Ó, botamos o quarto, hein. Olha o palhozinho se superando. Ai. Se fodeu. Ih, esqueci do buraco, mano. Pá. Esqueci do buraco. Ah, que vacilo, velho. Pá. Como é que eu fui esquecer disso, mano? Como eu fui esquecer desse detalhe? Tá. Vamos de novo com esse aqui, né. Porque não foi justo. Eu esqueci daquele buraco ali na pista. Beleza, mano. Estamos na segunda chance do palhozinho aqui por erro meu, tá. Não foi por causa que o alagamento nos buscou, né. A enchente nos buscou. Foi um erro meu mesmo ali. Então, vou dar uma segunda chance pro carrinho aqui que... Ele tava se saindo muito bem. Eita, nós. Vai, rapaz. Vai, vai, vai. Para de queimar pneu e acelera. Porque só queimar pneu não me adianta. Ele tem uma instabilidade muito maior que o outro, mas... Tamo indo bem. Tamo indo bem. Ui, ui. Ui, ui. É sério isso? Agora, de novo, eu fiz a mesma burrada, galera. Nossa, esse aqui tá me dando azar, hein. Esse aqui tá me dando azar. Ai, quebramos a roda totalmente. Ai, ai, ai. É um azar, hein. Tá, vou de novo, vou de novo. Galera, tamo de novo aqui. Espero dessa vez não cometer esses erros... Ridículos que eu cometi, né. Porque também já chega de tentativa com esse aqui, né. Agora a gente tem que conseguir chegar lá no... No siena. Ou passar dele, né. Porque esse carro aqui tá muito mais rápido que ele. Tá certo que tá mais difícil de controlar. Tem esse detalhe, né. O controle desse aqui tá sendo mais fino. Mas, né, tomara que a gente consiga. Porque, olha aí, ó. Já chegou a 100, ó. Botamos o quarto. A gente nem tinha botado o quarto aqui. Então, assim, tá sendo melhor. Tá sendo bem melhor esse carro aqui. Do que o nosso sieninha. Acho que é por causa que o palhozinho é mais leve, né. O palhozinho é bem mais leve que o siena. Tá, eu tenho que tomar cuidado que tem uma cratera aqui na frente em algum lugar. Eu sempre me desligo dessa cratera aqui. Não quero cair dentro dela de novo, não. Mais à frente. Ó, botamos o quarto. Quarto, a marcha no palho... Ah, aqui, ó. Puts. Vai, 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 vai. Boa. Passou, passou, passou inteiro. Deu só umas pegadas embaixo, mas estamos bem na fita. Vamos lá. Lembrando que o siena também tinha caído ali, mas não se quebrou também, né. Ele continuou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, será que algum desses carros vai chegar no final da pista? Deixe aí nos comentários, galera. Eu acho que o palhozinho, do jeito que tá se saindo, vai chegar, hein. Eu acho que o palhozinho chega. Aí, pedindo quarta? Que loucura, velho. Olha lá a ponte, olha lá a ponte. É, o volante deu uma quebrada. Estou com o carro um pouquinho torto. Palhozinho levezinho voando baixo, galera. Pá, vai chegar, vai chegar. Nós vamos chegar na ponte, sim. Vamos embora, palho. Cratera no meio da pista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deslizamento aqui. Não podemos atolar, não podemos atolar. Boa, palhuca tá que tá, hein. Carro imparável. Nossa, tá longe a água, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Alinhar com a ponte aqui. Tchau, sieninha. Passamos do siena, passamos do siena, galera. Isso aí, isso aí, isso aí. Vai, vai, faz a curva, faz a curva, faz a curva. Vai, vai, vambora. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega embalo, pega embalo, pega embalo. Eita, aqui houve um deslizamento bonito, hein. Aí, olha a água chegando. Tamo longe, tamo longe. Tamo subindo bem agora. Agora, agora a subida ficou mais forte. Aí, olha a cratera. Quase caímos na cratera. Vai, 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 vai. Ih, explodiu o cano, rapaz. Que isso? Vocês viram o pipoco que deu no cano? Ai, não deu, não deu, não deu. Eu ia pegar o atalho ali. Não rolou, não rolou o atalho. Vai, 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 vai. Consegui. Puts. É. Foi detalhe. Puxa o freio de mão, hein. Opa, onde é que eu freio de mão disso? Aqui. Foi detalhe, hein. Foi detalhe. Olha onde é que nós chegamos. Ah, se eu tivesse pegado o atalho ali. Teria sido melhor, hein. Mas o palhuka chegou muito longe, rapaziada. Muito longe. Boa. Disparado, assim. Chegou longe demais, aí. Show. Palhuzinho, ponto zero. Azulzinho, topzera demais. Vamos lá pro próximo. Bom, estamos aí com o palhuzinho, um ponto zero. Quer dizer, um ponto oito R. É pra ser mais forte que aquele azulzinho que a gente tava usando. Vamos ver se ele vai se dar melhor do que ele ou não, né. Então, bora ativar aqui. Ativado e vamos nessa. Sentando o pé. Vambora. Tomara que essa suspensão aqui seja melhor que a outra, né. Mas, ó. Botamos terceira já, hein. Vamos lá. Botamos em terceirinha aqui. Eita. Esse aqui quis escapar bem mais que o outro aqui, hein. Mas, beleza. Vambora, vambora, vambora. Acelera aí. Eita. Essa suspensão aqui parece que tá me mantendo mais grudado na estrada do que a outra, hein. Parece que a água tá bem longe ali também. Então, tamo bem. Ó, esse aqui tá fazendo bem as curvas, hein. Tá melhor do que o outro de curva. O azul não tinha, não era tão bom assim, não. O azul tinha uns probleminhas nas curvas que ele saltava muito. Ele dava muito bump. Eita, eita. Segurou, segurou. Vambora. Cara, tem que acelerar mais, véi. Se tu não acelerar, tu vai tomar uma ruim. Olha o pipoco. Esses 1.0 tão nervosos, rapaz. Tão pipocando. Vambora, vambora, vambora. Daqui um pouquinho vem aquela parte que eu sempre me erro. Eu sempre pego naquela cratera. Ela devia ser por aqui, não? Botamos o quarto, rapaziada. Botamos o quarto. Aqui a cratera, ó. Talvez eu passo por ela. Passei. Passei bonito por ela, na real. Vambora, 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 vambora. Essa baixada aqui não ajuda em nada. Essa baixada só piora. Tamo indo bem, tamo indo bem. Ó, veio, 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 veio o carro. Veio o carro, vem o carro, vem o carro, vem o carro. Isso aí. O carro tá se saindo bem aqui, velho. Esse espalho tão me andando muito bem. Olha lá a ponte, ó. Olha aí. Vamo, 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 vamo. Isso aí, cara, não tô nem tirando o pé, velho. Eu tô indo com tudo nessas baixadas aqui. Correndo o risco de saltar longe. Aqui eu não vou ter escolha, se não dá uma leve diminuída, porque, né... Pega um atoleiro aqui, umas rampadas. Engata? Caraca, o carro não quis engatar, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá longe a água da ponte, tá longe a água da ponte. Acho que vai dar, hein. Vai, vai, vai. Nós passamos, nós passamos. Isso aí. Ai, passei reto na curva, galera. Putz. Eita azar, hein. Palhozinho tava indo super bem, nós passamos reto na curva. Lembrando que com o Siena, eu não cometi nenhum erro desses, né. Mas aqui eu cometi. Eu vou dar mais uma chance pra esse palhozinho aqui, beleza. Porque o erro foi meu. A gente não foi capturado pela água. Então, vamo embora de novo com ele, né. Vamo vendo o que acontece. Vamo lá. Bom, galera, tamo de novo. Já passamos por umas partezinhas ali. Aquela partezinha inicial, né. E já tamo aqui, ó. Ai, ai, ai. E a água tá vindo, rapaziada. A água tá vindo. Opa. Bom, pelo menos eu já sei que em algumas partes da pista eu nem preciso tirar o pé com esse carro aqui, né. Que ele consegue fazer. O problema é eu conseguir manter a mesma rota que eu tinha feito antes. Pra conseguir manter ele na pista o tempo todo. E eu tenho que lembrar que lá na ponte, quando eu chegar nela, se eu chegar... Eu tenho que tirar o pé antes. Porque o carro trava as rodas com tudo. Vamo lá, vamo lá. Lembrando que aqui eu tenho aquela parte da cratera. Que vai ser ali na frente, ó. Dessa vez eu nem vou cair nela, tá ligado? Eu vou passar bem longe, ó. Cara, o carro veio em quarta aqui, hein. Quarta marcha. Ô palio que tá se saindo muito bem, galera. Pá, o paliozinho tá com tudo. É, não é que isso aqui é um tanque de guerra também, né. É que nem um fusca, quase não quebra. A gente viu por muitos anos e o carro era muito resistente. Bora, bora, bora. Olha só. Vamo lá. É, eu acho que é aqui que eu não tiro o pé, né. Nossa, teve uma hora que estabilizou a pista aí e ficou uma delícia. O volante não mexeu nada. É, aqui tive que dar uma tiradinha de pé. Porque o carro tava muito rápido ali, mano. O carro não... Eu ia perder o controle do carro certo. Cratera. Nossa, deu uma quedinha na cratera ali, hein. Aqui é um atoleiro. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, paliozinho. Não para, não para. Não para, que nenhum deles parou aí. Isso aí, bora. Olha a coisa linda. Olha a coisa linda, nós vamos passar da ponte. Nós vamos passar frouxo dessa ponte. Já estamos até em quarto. Isso aí. Sieninha já era. Dá uma boa freada aqui. Para poder fazer essa curva, ó. Cara, nem em segundo, a gente quase ficou na curva ali, hein. Ó, ó. O bichinho tá nervoso, rapaz. Vai, 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 vai. Tem que acelerar, tem que acelerar. Isso aí. Cara, vamo lá. Eu não sei onde tá o outro palio, mas ele tá na pista aí, em algum lugar. Tem que tomar cuidado para não bater nele. Aqui tem muito vãozinho, muito saltinho. Buraco. Bora. Isso aí. Ai, ai, ai. Lembrando que tem aquele atalho ali da frente. Vou tentar pegar aquele atalho ali. Aê. Bora. Já passamos do nosso outro carro. Nosso outro carro ficou para trás. Ele ficou naquele atalho ali. Bah, o paliozinho tá vindo muito, rapaz. Muito. Ah, não. Não. A água nos pegou. Puts. A água nos pegou, galera. Deu um azar, hein. Que coisa. Não faltou muito para a gente chegar no topo, hein. Quem diria que os palios... Que os Fiat... Deram pau, hein. Caramba. Vamos tirar a água aqui e ver onde é que a distância que ficou o outro para trás aqui. Vamos dar uma olhada nisso. Então, deixa eu dar... Botar ele assim para ele não andar. Camerazinha livre. Então, a gente tá aqui. O nosso atalhozinho. Nossa, o nosso atalhozinho tá onde? Caraca, a gente andou muito mais, velho. Ah, não. Tá aqui o nosso atalho. Se tá aqui o nosso atalho, o nosso outro carro, ele tá em algum lugar por aqui, não tá? Ah lá. Caiu o nosso outro carro. Coitado. Tá, mas ele seguiu até aqui. Atalho a gente conseguiu fazer mais essa parte aqui porque, cara, consegui atalhar a tempo ali, tá ligado? Aí deu. Mas olha... Nossa, aqui vinha uns buracão monstro, hein. Tá maluco. É isso aí, mano. Se vocês gostaram dos vídeos, né, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Assinem as notificações. E, galera, não se esqueçam. Terças e quintas nós temos lives aqui no canal às 7 horas da noite. Valeu e até o próximo. Tchau.